Oi meninas tudo bem? Vim aqui hoje para gravar mais um projetinho. É bem simples, é bem pequeno. Vamos pintar melancia e uva. Eu dei uma adiantada aqui nas uvas para o vídeo não ficar muito longo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Bem meninas, vamos começar nosso projeto de hoje. Eu pintei as minhas uvas com rosa escuro, rosa chá e branco. Primeiramente eu vou passar o clareador nas minhas uvas. Deixei essas aqui para eu poder estar explicando para vocês. Algumas pessoas falam que pintar uva é difícil. É simplesmente fazer uma leitura de como que está a uva. Por exemplo, essa daqui está embaixo dessa de cima. E está embaixo da fatia de melancia. Ou seja, aqui ela tem sombra. Ou seja, aqui vai ser mais escuro. Eu vou pintar a minha igual eu falei com vocês, com rosa escuro e rosa chá. Se vocês quiserem fazer de outra cor, tá? Aí é a critério de vocês. No canal tem um vídeo que eu ensino a pintar uva verde, tá bom? Estou com o pincel da Kondo Referência 12. Vou pegar a tinta rosa escuro. Só de um ladinho do pincel. Olha. E vou vir aqui. Porque aqui ela tem sombra. Ela está embaixo daquela dali de cima. E aqui também tem sombra. Eu vou simplesmente puxar a tinta aqui para o centro. Olha. E aqui também, olha. E vou puxar aqui para o centro da uva, olha. Aqui. Já fiz a minha sombra. Agora, eu vou passar o rosa aqui embaixo. Aqui embaixo, ela tem luz. Aqui, já está batendo a luz nela. Ou seja, aqui vai ser mais claro. Tinta a mesma coisa. Só de um ladinho do pincel. Olha. E vou vir aqui, olha. Aqui embaixo. E vou puxar. Eu vou juntar as duas cores, olha. Se vocês quiserem aqui mais escuro, é só passar mais rosa escuro, tá? Olha. Aqui, meninas. Aqui. E aí, a gente mescla elas aqui em cima, uma na outra. Olha. Agora, vamos passar um pouquinho de branco para darmos um pontinho de luz. Tinta branca. Só um pouquinho, olha. Um pouquinho mesmo. E vou vir aqui, olha. Fiz uma pequena vírgula. E vou puxar aqui para cima, olha. É fácil, né? É só fazer a leitura de como estão as uvas. Aqui, a mesma coisa, olha. Na próxima. A tinta do mesmo jeito no pincel. E aqui. Essa daqui está por cima dessa. Essa daqui está por baixo. Ou seja, vou passar o rosa escuro aqui, olha. E vou puxar. Mais um pouquinho. E vou vir aqui, olha. Desse lado. E vou puxar para o centro. Mesma coisa. Escurecer mais um pouquinho. Ó. Vou passar a tinta rosa chá aqui embaixo. O processo é o mesmo, olha. Aqui. E vou puxar. Vou mesclar uma tinta na outra. Aqui também, olha. Vou lavar o pincel. E vou passar a tinta branca. Mesma coisa. Só um pinguinho, meninas. Olha. Bem pouquinho. Vou fazer uma vírgula. Vou puxar para cima. Vou virar minha mão assim. Aqui, olha. E vou esfumaçar um pouquinho. Bem simples, né? Bem, meninas. Agora vamos pintar esse cabinho. Eu fiz um cabinho e deixei o outro para fazer com vocês. Eu vou fazer esse cabinho seco. Então, vou pintar ele com sépia e branco. Vou passar o clareador. Olha. E vou... Estou com o mesmo pincel da Kondo. Referência 12. Tá, meninas? E olha. Tinta só de um ladinho. Mesma coisa. E pouca tinta. Tá? E vou vir aqui, olha. Acho que vai ficar na frente, né? Olha. Mão sempre firme. E olha e puxar. Mais um pouquinho. Vai colocando pouca tinta. E aí, se precisar, vocês acrescentam mais. Tá bom? Olha. Aqui em cima. Vou lavar o pincel. E vou usar a tinta branca. Aqui, olha. Vamos fazer uma luz aqui, olha. Olha. E vou puxar. Vou pegar um pincel menor. Só pra fazer uma voltinha ali. Esse daqui é o pincel Castelo Referência 6. Ele é de pelo, tá, meninas? Ele é bem macio. Bem macio. Muito gostoso de trabalhar com ele. Pouquinha tinta. Do mesmo jeito, olha. E vou vir aqui, olha. Ai, gente. Minha mão vai ficar na frente. Aqui, olha. Ó. É uma vírgulazinha. Assim, olha. E aí, vocês puxam. Tá? Vamos pintar essa folha, meninas. De uva, tá? Eu vou fazer. Eu já passei o clareador nela, tá? Eu vou fazer ela só com duas cores. Pra vocês verem que dá pra poder fazer também. Eu vou estar usando verde, pistache nela. E vou fazer a luz com branco, tá? Vou pegar a tinta. O pincel. Eu vou passar a tinta em volta dela todinha, tá? Eu vou contornar a minha folha, puxando a tinta pro centro da folha, tá? Vou fazer isso daqui pra vocês estarem vendo. Olha, pincel em pé. Eu vou fazer simplesmente isso, olha. Vou puxar a tinta pro centro da folha. Vou fazer mais um pedacinho aqui. Tinta no pincel. E eu vou vir aqui, olha. Puxando pro centro da folha. Vou fazer isso em volta dela todinha, tá? Eu vou fazer aqui na minha e já volto. Pronto, meninas. Passei em volta da folha, igual falei com vocês. Com o verde pistache. E aqui eu não passei o verde. É, vamos usar o branco. Vou tirar o excesso na mão mesmo, tá? Mas se você tiver um pratinho, tá? Vocês tiram o excesso. E aqui nós vamos fazer a luz aqui. Movimentos circulares, olha. Essa folha aqui é pra você que nunca pegou no pincel, tá? Você consegue fazer. Olha. Continuar circulando aqui, olha. Pra trazer a luz aqui pro centro. Olha. Pronto, agora nós vamos fazer as nervurinhas de dentro da folha. Eu vou fazer com a tinta verde oliva. É que eu tô tendo aqui próximo de mim. E o pincel filete. Olha, ele tem pouco pelo. Ele é 00, tá? O número dele. Vou colocar a tinta nele, olha. E vou vir aqui, olha. Ih, foi bem pouquinho a tinta. Olha. Pra esse lado de cá. Aqui também, né? Essa daqui. Tá bem... Um pouquinho a tinta. Se vocês quiserem fazer com o pincel mais grosso, um pouquinho também. Se vocês tiverem mais facilidade. Aí é a critério de vocês. Olha. 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 Aqui, meninas. Vamos estar pintando a casca da melancia. Eu já passei o clareador, como vocês podem estar vendo. Eu vou usar verde pinheiro. E verde pistache. Essas duas cores, tá? Eu vou pegar a tinta. E é bem simples pra poder pintar a casca da melancia. Vamos começar por aqui, olha. Ó. Esses pequenos movimentos, assim, olha. Vou pegar a tinta verde pistache. E vou fazer o mesmo movimento aqui, assim, olha. Vamos intercalando uma cor na outra. Assim, olha. Ó. Não coloca totalmente em cima da outra pra não tampar. Pra gente poder conseguir ver as duas cores, tá vendo? Olha. É movimentos de vai e vem. O pincel está em pé, olha. E aqui, assim, vai até o final. Terminei de preencher a casca, igual eu falei com vocês. Movimento de vai e vem, assim, intercalando o verde pinheiro com o verde pistache. Aí, vai dar esse resultado aqui. E aqui, a gente sabe que na melancia ela tem aquela parte mais branca, né? Eu até fiz um risco aqui. Eu não sei se dá pra vocês enxergarem aí direitinho. Aqui, olha. Eu acabei de fazer aqui. Aqui, eu vou preencher com a tinta branca. Aqui, essa parte aqui. Olha. Vou preencher aqui, meninas. Aqui assim, ó. Vou preencher essa parte aqui todinha com branco, tá? Aqui, meninas. Passei o branco. Agora, nós vamos passar aqui um rosa bebê. Se vocês não tiverem o rosa bebê, vocês podem misturar rosa chá com branco. E vocês vão chegar nessa tonalidade. É um rosa bem suave. É bem delicado. Que é pra pintar roupinha de bebê, essas coisas. Então, é bem suave mesmo. Só vocês misturarem o branco com o rosa chá que vocês vão chegar nessa cor, tá bom? E aqui, agora, a gente vai começar. Eu passei a tinta branca. E aqui, agora, a gente vai começar a mesclar aqui, ó. Pra começar aquela parte mais rosada da melancia. Aqui, ó. Vamos pintar até uma quantidade assim, mais ou menos, olha. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Uma quantidade assim, do branco, a gente vai passar pro rosa bebê, tá? Olha, e aqui a gente vai passando aqui assim, olha. É uma cor assim, bem delicada. Praticamente, não dá nem pra poder perceber. Mas aí, a gente passa pra poder... Chega próximo do branco, só que não cobre o branco, tá bom? E aí, vai puxando assim, um pouco pra cima. Pra poder dar a tonalidade da nossa melancia. Tá bom? Olha, é bem simples. Não tem segredo, não. Aqui, meninas, eu passei o rosa bebê. Não tampei o branco. Como tá dando pra vocês perceberem, eu não tampei o branco, tá? Eu cheguei com o rosa até uma certa quantidade. É, como eu já falei com vocês bem no início, quando eu comecei a gravar vídeo... É, quando a gente vai trabalhar a tinta vermelha, não passamos clareador. Por quê? Se você passar o clareador, o vermelho, ele vai ficar meio opaco. Não vai ficar bacana. Né? Aí, tem que colocar a tinta diretamente no tecido. Que aí, fica uma cor mais viva. Tá? Geralmente, eu faço isso. Eu não passo clareador. Porque o clareador, ele vai deixar o tecido mais maleável pra gente poder tá trabalhando. Tá? Só no vermelho, que eu não passo. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui de cima, a parte mais vermelha, com vermelho tomate. Tá? Eu vou preencher aqui, essa parte aqui em cima, aqui, normal. Até chegar mais ou menos aqui. Tá? Até chegar próximo do rosa bebê que eu passei. Aí, quando eu chegar próximo do rosa bebê, eu volto. Aqui, pessoal. Igual eu falei com vocês, quando chegasse mais próximo, eu voltaria. É... Eu tô com um pincel da Kondo. Ele é referência 14. 815. Referência 14. É... Esse daqui, ele não está parado, como vocês podem estar percebendo. Está sujinho de vermelho. Ele não está parado. É... No comentário, esses dias, a Dalva Costa me perguntou se já vende pincel aparado. Vende pincel aparado, sim. Então, vocês encontram em armarinhos. Mas, os meus, geralmente, eu mesmo que lixo os meus pincel e faço e deixo eles assim. Aparadinhos, que assim fica pra gente poder trabalhar. Esse daqui, eu só deixo pra mim poder espalhar a tinta. Nesse caso aqui, agora, fica muito bom. É... Eu tiro o excesso de tinta na mão e vou vir trazendo aqui pra baixo, aqui, ó. Próximo do rosa bebê. Aqui, ó. Não tampe o rosa bebê totalmente. Olha. Como vocês verem, o vermelho ficou mais vivo porque eu não passei o clareador. Aí, vocês podem estar perguntando. Ah, é regra usar o clareador? Nas minhas pinturas, eu uso porque fica mais suave. Fica uma coisa mais delicada. Quando você coloca a tinta diretamente no tecido, fica bem forte. As cores ficam bem... Bem forte mesmo. Eu, particularmente, gosto dela assim, mais suave. Olha aqui, olha. Menina, espalhei. Bem aqui, como vocês estão vendo, olha. Dá pra gente tá vendo o branco e o rosa bebê. Olha. Tá bem dividido, né? Olha. Aqui, meninas, eu vou usar só essa cor vermelha mesmo aqui pra não confundir a cabeça de vocês. Tá? Se vocês... Como eu falei no início do vídeo, se vocês estão fazendo pela primeira vez, assim vocês conseguem fazer. Tá? E pra gente tá fazendo a sementinha, eu vou estar com o pincel filete e com a tinta branca. Vou colocar a tinta no pincel. E vou fazer simplesmente isso aqui, assim, ó. Olha. Coloquei. E volto aqui e faço um... Aumento um pouquinho o risco, olha. E aí, vocês fazem quantas sementinhas vocês quiserem. Na nossa manancia, ó. Aqui. E vocês vão continuar fazendo aí quantas sementinhas vocês quiserem fazer. Agora, vamos fazer o chão. É sempre necessário ter o chão nas pinturas, meninas. Porque senão, as nossas pinturas vão ficar voando, né? E não pode. Eu já passei um pouco de clareador aqui embaixo. Bem pouquinho. E eu vou estar usando siena natural, sépia e marfim. Se vocês não tiverem o marfim, pode usar o branco que vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Aqui tinta no pincel, só de um ladinho. E movimento de vai e vem. Assim, olha. Na pintura toda. Até chegar assim, aqui. Até chegar aqui, tá? Movimento de vai e vem, olha. Só assim. Se vocês quiserem o chãozinho maior, vocês puxam mais. Se vocês quiserem mais fininho, vocês deixam mais fininho, tá bom? Agora, com o sépia. Cuidado com a tinta tinta sépia, porque ela é bem forte, tá? Vai colocando pouca quantidade, senão ela pode estragar o trabalho de vocês. Só pra dar mais uma... Só pra escurecer aqui um pouquinho. Movimento de vai e vem. Agora, com a tinta marfim, a gente vai dando uns pequenos pontos de luz. Bem... Olha. Bem pouquinho. Podem tá passando branco, tá? Como eu falei, se vocês não tiverem o marfim. Eu vou pegar o pincel Castelo Referência 6 e vamos fazer... As nossas roupas, só umas... Pra preencher o espaço, olha. Bem simples, né? Bem, meninas, eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que possa ajudar vocês. Igual eu sempre falo nos vídeos. É pintura pra iniciante mesmo. Com poucas tintas. Pra vocês que... Que acham bonito, que querem aprender, dá pra vocês estarem fazendo. Porque é bem simplesinhos, né? Tintas, menos quantidade. E se vocês não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se vocês gostarem, dá um joinha. Compartilhe o vídeo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário. Tá? Que eu vou fazer o máximo pra poder responder pra vocês. Tá bom, meninas? Bem, por hoje é só. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Tchau.